Derrube um piero alto e solte um pedregulho instável em uma única partida, beleza? Desafio bem simples, bem fácil, não esqueça, vem em loja de desfortite Clica lá embaixo, é o aplicador, usa o código GabrielGF na loja Eu vou ficar muito feliz, ó, na hora de comprar o passe de batalha Eu tô sempre ajudando vocês com os desafios até nessa temporada Então me ajuda também, me apoia, tamo junto e simbora pra partida, let's go aí, vamos lá Aí galera, eu tô dentro da partida, basicamente você vai ter que cair aqui em cima do cruzamento do Aja... Cruzamento Aja Lenha, beleza? Você vai ter que cair nesse local aqui que eu marquei Esse desafio é bem simples, bem simples mesmo Basicamente você vai destruir a pedra e depois disso você vai destruir o pinheiro E tá bem pertinho, então fiquem tranquilos, tá? Lembrando, usa o código GabrielGF, deixa o like, se inscreve caso você curta aqui o canal Porque eu tô sempre mostrando todos os desafios, então faz a boa Ainda bem que esse cara não quer fazer o desafio Ainda bem que esse cara não quer fazer o desafio Depois de você ter destruído, você vem e desce aqui pra parte de baixo e encontra esse pinheiro aqui Depois de você encontrar esse pinheiro, é só eu destruir o pinheiro e pronto Desafio completo, simples e fácil, beleza? Bem simples mesmo, tá vendo? Sem muito rapidão, quebrei ali e quebrei aqui Não esqueça, ajudei, ó Se inscreve aí pra você não perder os próximos Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto Nível 2, simbora, velho, é isso Bom, agora apoia o GabrielGF na loja e clica no vídeo Tá aparecendo na direita embaixo, meu vídeo de realidade virtual do canal Gabriel VR Tamo junto, fique com Deus, até o próximo vídeo e falou!